Uma parte do tema da tarde, que é... Ué, saiu. Não saiu ali da tela. Ah, está lá, nós vamos adiantar o tema 1, que é Fiscalização Resolução 22 Manual, que o Hugo Segut vai apresentar para vocês, adiantando a parte da... é meio-dia e 15, né? Então a gente podia, uma hora a gente encerra, para o almoço, você disse que até antes de se encerra, a gente almoça, volta duas horas, duas e pouco. Está certo? Então passo a palavra para o colega, conselheiro Hugo Segut, que vai abordar esse tema, Fiscalização. Olá, pessoal. Novamente, o Ítalo Nipo Pataxó, manifestando. Dizem que eu sou cacique, mas eu prefiro ser pajé. Colegas, lá pelos idos de 1990, Porto Seguro e Eunápolis, lugar onde eu moro até hoje, bombavam. Era muita obra fazendo, e pouquíssimos projetos na minha mesa. Aí eu, não sei se é por minha inabilidade de empreendedor, mas eu botei logo a culpa no CREA, né? Lógico. E entrei no ônibus, viajei 12 horas, cheguei lá no outro dia, fiz um... agendei lá com o presidente do CREA, edifício Martins Catarino, né, Guilherme? E o presidente do CREA era arquiteto, Afonso Baqueiros. É da sua época, Janô? Lembra do Afonso Baqueiros? Ou você não conheceu? Calma, Calma. Calma, é. É, CREA Bahia. E ele é muito gentleman, e sentou lá uma salinha de três por três no máximo. Eu sou pequeno, eu tinha que entrar de lado, assim, de tantos imóveis, coisas que tinha lá. E não deu outra, né? Eu, ó, só... só reclamando lá. Pô, vocês não vão fiscalizar, e que tem muita obra, e... Né? Só o dedão na cara dele lá. E no final, eu ainda falei assim pra ele, se botar uma caca aqui e o CREA aqui, eu não sei a diferença. Ele respirou, olhou pra mim e falou assim, vou usar da sabedoria oriental. Quanto mais você mexe nessa caca, mais cheira mal. Mas se você pegar essa caca e jogar na terra, vai ser um adubo. Você quer me ajudar a transformar essa caca no adubo? Vem pra cá. Gente, foi um sacrifício. Eu tive que montar uma associação, 60 associados. Até veterinário eu botei na associação. Não tinha. Esperam três anos, que é o período que precisava ter lá. E aí chega na eleição, eu ainda perco, fico sendo suplente. Mas aí o titular lá resolveu faltar bastante e eu comecei a engajar. Aí, no final dos anos 90, comecei a participar desse sistema, não mais como o misturador da caca, mas o produtor de adubo. E é assim que eu gostaria que todos olhassem isso. Nós gostamos muito de reclamar, mas a gente pode fazer muito para esse conselho. O conselho hoje está consolidado. Eu lembro, fui coordenador de Câmara em 2009 e 2010, os dois anos que tramitou o processo no Congresso Nacional. E tem algumas curiosidades que eu posso contar para vocês. Mas tem uma pessoa aqui que é o Gilson Paranhos. Vocês não têm ideia do quanto essa formiguinha foi útil para que esse processo em três anos, dois anos e pouco, saísse do nada a uma lei. O Gilson era capaz de alterar a pauta em audiência pública. Um dia que nós chegamos na audiência pública, o Vicentinho olhava para a gente assim com desdém. Quando nós saímos, ele estava chorando. Nós, o Niemeyer, fez uma carta ao Congresso Nacional e ele, nós lemos a carta, todos tinham a cópia, nós lemos lá. Parecia uma oração, assim, às vezes, alguma coisa que a gente faz dá certo, né? Isso foi muito bom. E eu estava começando a contar isso, porque a gente também tinha lá a semana legislativa, não sei, nem lembro mais como é que era o nome, e o presidente do CONFER foi lá para falar com todos os engenheiros, foi falar lá com o Michel Temer, que era o presidente da Câmara, e estava lá esperando, e nós chegamos lá, os arquitetos, o pessoal da CCEARC. Eles saíram porque a assessora lá falou que o Michel Temer não ia receber o CONFER, e nós entramos. Nossa, aquilo foi... Então, o poder que o Gilson tinha, com os deputados, também colegas, arquitetos, tinham com o trâmite da Câmara, foi muito interessante. E o que se falava muito era que o carro não ia ser sustentável, pois nós hoje estamos sustentáveis e o outro sistema está capengando. Então, o objetivo nosso é fortalecer esse diálogo, que Janot já falou bastante sobre isso, e eu cito um caso assim que eu gosto muito. Nós, a comissão aqui, nós somos capazes de fazer um passo a passo de como andar de bicicleta. Eu até olhei aqui, tem vários passos a passo para andar de bicicleta. Mas, se a gente não pegar a bicicleta e levar os tombos e fazer as coisas lá, olhar para frente, pedalar, a gente não vai aprender. Então, quem sabe andar de bicicleta são vocês. Vocês também têm que fornecer dados para a gente de como, aquele truquezinho, para fazer a curva dar uma tombadinha assim, tem um negócio chamado freio. Mas, basicamente, o questionamento que foi feito aqui deve estar... nós escolhemos alguns, mas eu vou adiantar assim e tentar ser bastante breve com vocês, para a gente poder almoçar, que é o seguinte, muitas das ações que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, o KUF, a fiscalização, ele tem que ter... ele tem que ter... ele tem que conversar com o SICAL, não é isso? Tem que ter isso. E isso, vem aqui uma pessoa só para falar sobre isso. Então, não vou... talvez eu saiba mais do que ela, mas ela tem a prerrogativa de estar na pauta. A outra coisa é sobre como anunciar isso, como cacarejar, qual é o nosso plano de marketing. Ah, o CAL tem que fazer isso, o CAL BR tem que fazer um... o CAL BR tem que fazer isso. Compreendemos. Então, tem aí um plano de marketing que também vem aí o Júlio Moreno para falar sobre isso. E, finalmente, todos têm que ter um pouquinho de segurança jurídica. Não pode chegar lá, não é? Ser o guarda da esquina, não é, Janô? Isso aí. Tem que ser um general qualificado, senão vamos fazer bobagem. Então, essa segurança jurídica também vem aqui o Medeiros, talvez, não é? Vem, vem. É o Medeiros. E no dia 16, agora, segunda-feira, espero que todos os CALs mandem aí assessoria jurídica porque vai ter um seminário sobre isso e que a gente possa até, quem sabe, ter algum questionamento aqui agora e falar com o presidente ou quem quer que seja que venha participar, os assessores jurídicos, para colocar isso como tema de debate. nosso colega Ildeobrando, Luiz Ildeobrando, de Tocantins, ele deu uma ideia interessante, ele fala assim, nós temos que fazer boas práticas, nós temos que divulgar boas práticas. Então, eu penso que isso seria uma coisa muito interessante para nós também, vocês, quando a gente estiver começando, vai ver que tem algumas coisas que a gente já superou, teve algum cal que já fez, como é o caso do cal Pará, se eu não parar, que conseguiu indiciar um leigo, que é o nosso tema aí agora. E a Fabrícia, Fabrícia Torquata, que deu uma ideia para mim, que eu achei interessante, eu recebo da Casa Civil tudo o que a presidente ou o presidente assinar lá, leis, decretos, o que é sancionar, eu recebo. Não sei se vocês têm isso. Tem umas coisas interessantes, o dia do entregador da carga, só para pajé. Então, ela deu essa ideia, cada vez que a Comissão de Exercício Profissional emitiu um parecer para qualquer cal, que todos os assessores de fiscalização, o gerente de fiscalização ou alguma coisa assim, receba também, que aí não precisa perguntar duas vezes, já tem uma jurisprudência, digamos assim, ou uma forma de enxergar as coisas. Eu, particularmente, eu tenho até reclamado um pouco, assim, que os nossos conselhos estão tomados por professores, e o IAB também, e todos os nossos representantes aí são tomados professores, ou funcionários públicos. E eu não sou nada disso, eu sou aquele carinha lá que às vezes tem dinheiro, às vezes não tenho, e já trabalho quase 40 anos. Então, era muito importante, eu e o presidente Guivaldo formamos um seminário no interior da Bahia, Guanambi, lá não tem problema, tem ventiladores, lá venta Paraná, então, não tem, é fresquinho, não sei se fizeram os ventiladores por causa do vento, ou o ventilador fica ligado e venta. Enfim, e placas solares, é um grande parque, muito interessante. E não tem trabalho, arquiteto não tem trabalho. Nós vamos fazer uma fiscalização lá na prefeitura, o fulaninho lá é o cara, não precisa falar mais nada, então, essa questão do leigo não é só qualquer, qualquer pessoa, tem outros profissionais, tem veterinário fazendo, tem contador fazendo plano diretor, então, nós temos que ter um enfoque, esse conselho foi constituído para orientar, disciplinar e fiscalizar. fui convidado, honrosamente convidado pelo CAL São Paulo para participar de um seminário de fiscalização e estou esperando o convite de todos os outros CALs para eu ver como é a experiência. O Janot falou que eu posso ir. Então, tem lá CAL em ação, é isso, Otamino? CAL em ação. eles vão lá na prefeitura e falam que o CAL existe, tem a resolução 51, e isso é assim, assado, vai lá na emissora de TV local, aparece na Rede Globo, Otamino é mais global do que alguns globais aí, de tanto que aparece, o Beleza também, então, está divulgando. eu faço uma experiência e convoco e sugiro que todos vocês façam. Toda vez que eu entro no táxi, eu pergunto, o senhor conhece algum arquiteto? Ninguém conhece, gente. Que classe ruim é essa nossa? Ninguém sabe que nós somos, o que a gente faz. O senhor já construiu? Já. O senhor contratou um arquiteto? Eu! É muito caro. É 5% do valor da obra? O que o senhor acha? Só isso? Entenderam, gente? Nós estamos botando ovo e não estamos cacarejando. Então, é muito importante que a gente tenha esse foco, vou deixar todo o nosso debate para tarde, para a gente ter esse foco, a gente tem que ter a filosofia do negócio, o pensamento, o que é uma fiscalização. fiscalização, né? Eu tenho um colega conselheiro lá na Bahia, ele, quando fala em fiscalização, a primeira coisa, ele fala assim, ó, nós não vamos ser igual o conselho pretérito. Pô, tá bem? Não vamos ser igual, mas vamos ser como. porque esse camaradinho aí, que é o leigo, nos atrapalha muito. Eu falo assim, um pensamento meu, o conselho de arquitetura e o conselho profissional, ele não foi feito para representar a gente, ele foi feito para nos fiscalizar, para orientar, disciplinar e fiscalizar. quem nos representa é o IAB, Cidark, Asbel, Abel, do paisagismo, Abap, né? Então, só que tem um porénzinho, nesse país, além de Patajó, tem brasileiro, e esse brasileiro detesta fazer a coisa certa, detesta, é ele, ele não é enganado não pelo canetinho, ele procura aquele cara. Então, é muito importante que esse conselho enxergue isso e que vá fiscalizar os leigos e principalmente aquele que acoberta. Nós temos aqui, em fiscalização virtual, pessoas que têm 200 RRTs por mês, faz obra, executa a obra de 200 casas em dois meses, da fundação ao acabamento. Eu até fui lá aprender como é que faz isso, mas eu vi que não era bem assim. Bom, então, junto com esse lado do exercício legal, nós enviamos também uma nota jurídica, acho que todos receberam aí, e de qualquer forma poderão fazer questionamento, mesmo com a nota técnica, vocês poderão questionar amanhã com o Medeiros. está certo? Tem uma questão que foi muito debatida, é a questão do fiscal ir até o local quando há uma denúncia. E essa é uma coisa que a gente tem que revisar, estudar um pouquinho também, e também ver a experiência de vocês, porque, de alguma forma, custa bastante caro uma fiscalização, um deslocamento, às vezes, a Bahia, por exemplo, é do tamanho da Espanha. Outro dia, eu conversei com um espanhol, que eu ia viajar 600 quilômetros, e falou, isso não é uma viagem, isso é umas férias, atravessa continentes. A instrução de processo de fiscalização, aí nós estamos querendo que o fiscal tenha bastante responsabilidade sobre isso. Ele estude bastante, não ser um guardinha da esquina qualquer e seja um agente de fiscalização, afinal, ele é um colega arquiteto que tem que ter bastante discernimento para essas coisas. Nas infrações, teve um caso em particular que é das placas, lembra? Que a multa é em porcentagem do valor dos honorários, baseado na tabela do 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 CAO, dos arquitetos. O problema é que essa resolução está na resolução de direitos autorais, então nós vamos fazer uma revisão para que a gente consiga deixar mais prático, é isso, não é? A emissão do boleto e da multa é a mesma coisa, é o fiscal ter um pouco mais de responsabilidade sobre o processo. julgamento à rebelia. Bom, mesmo que o denunciado ou o réu não apresente qualquer defesa e seja julgado à rebelia, porque é necessário que haja esse julgamento, essa análise de processo, ele depois ele tem direito à defesa. Então, não pode ficar esperando ad eternum que alguém se posicione. Passou o prazo, é julgado. E o prazo para análise de julgamento de processo, cada KUF também tem suas pequenas peculiaridades, mas a gente tem aí as resoluções que também deixam mais ou menos resolvida essa questão. Alguns outros itens que nós não debatemos, como o projeto pela internet, que acaba virando coisa de leigo, muitos dessas vendas de projetos são leigos, que pegam o projeto na revista e vendem. Alguns são sérios, tem alguns que são interessantes, são arquitetos mesmo que vendem, formalizam e tudo mais. Então, Janô, eu acho, eu penso que já está na hora do almoço. Acho que a gente tem algum tempo a mais, poderíamos até comentar de uma maneira geral, um bate-papo. e eu acho que o que eu queria mais ou menos esclarecer, esses pontos que foram levantados, que foram projetados na tela, se eu não me engano, cinco, seis, sete pontos, foram daqueles relatórios que foram enviados, muitas questões foram respondidas dizendo, ah, essa não pode, não pode por isso ou por aquilo. Outras, a gente respondeu agradecendo a contribuição imediatamente anexo, a gente dizendo assim, vamos, já está incorporado a nossas propostas de estudo de reformulação da resolução número tal, tal, tal. Assim a gente respondeu. Desse conjunto de coisas ligadas a cada um dos grupos temáticos, a comissão fez na última, no nosso último encontro, fizemos um, elencamos uma consolidação daquelas respostas e elencamos alguns pontos que a gente considerou mais importantes para essa reflexão que eu vinha falando. Um, que é extremamente, você veja, uma aplicação pura e simples, vamos falar, o primeiro, que a gente estava aqui, que o Hugo relatou, que o exercício legal da profissão pelos leigos. Isso, quando a gente fala isso, a gente viu dos desdobramentos disso, uma série de outras implicações que é, como é que você cobra? Quem é que cobra? Se o cara diz assim, dá uma banana e diz, não pago, como é que você faz que ele pague? Como são as instruções? São mais ou menos essas questões que nós incluímos nesse relatório, nessa pequena súmula que nós vamos ter, nós vamos enviar essas súmulas para vocês, para todos tomarem conhecimento dessa súmula que acabou meio ao apagar das luzes para instruir o processo de hoje. Mas vocês vão ter oportunidade de pegar, além de que, isso já estava de uma certa forma respondido naqueles documentos, nós vamos pegar esta síntese e a Cláudia na próxima semana vai enviar essas questões para que vocês tomem conhecimento e adotem aquela postura que eu falei da reflexão sobre isso. O seguinte, Cláudia, para essa, dos leigos, foi muito interessante, passa o parecer, ou nós pedimos um parecer jurídico que você, nota jurídica, vocês olharem a data, vocês podem olhar lá, 19 de nove, 18 de nove, 2015. Então, tudo isso, vamos, mais uma vez, caindo na real, você teve o problema, o problema foi levantado, é estudado, é enviado para os devidos órgãos próprios, como jurídico, o jurídico tem que estudar à luz da lei, de tudo que tem, mandar para a gente, para a gente reestudar de novo e ver como pode incorporar ou não. Você vê que, quando passa essa questão de tempo, isso é algo que nós estamos também apreciando. Quando eu falei hoje que a Gislene iria colocar alguma coisa, essa é uma das grandes preocupações da comissão da Gislene, é estudar toda essa tramitação tramitação, porque se essa tramitação não acontecer dentro dos prazos, dentro das expectativas, dentro da consistência que a gente espera, não adianta nada, porque, quando você vai ver, ela já aconteceu e já perdemos até o passo da história. Uma das coisas que depois eu vou falar, que o Hugo citou bastante hoje, é, que vocês vão ver nessas respostas das outras comissões, logo mais à tarde, é que muitos desses assuntos estão calcados em informações que nos foram passadas por essas assessorias. Nesse caso, tem aqui um parecer jurídico que esclarece, quando eu li o parecer jurídico, o cara pode concordar ou não, mas quando eu li, pelo menos, eu senti um certo alívio. Pode ser o Ministério Público, autoridade policial, até, aí não é o cal, a autoridade, a autoridade policial, o Ministério Público, vai agir em função disso. Agora, como é que ele age? Como é que funciona esse processo? Então, tudo isso tem que ter uma tramitação para a gente ver como essas implicações são grandes e que cuidados a gente tem que tomar. Não precisa ir muito longe, nós estamos conversando aqui no cafezinho aqui e a gente vê que se você der uma bobeada e instaura um processo desse quando o camarada de uma maneira equivocada, qual o risco que a gente corre? O que que isso pode reverberar contra o cal, contra uma opção de outras coisas? Essa é uma questão, mas é uma questão, a meu ver, extremamente importante. eu não gosto, fora disso, é uma coisa complicada, quando a gente ouve, eu canso de ouvir, às vezes, como eu escrevo para jornal, enfim, às vezes eu escrevo certas coisas em algum artigo, vem o cara e comenta, porque você não só recebe elogios, não. Como eu escrevo para um jornal de grande circulação, para o Globo, quando você manda, tem lá meu e-mail, cada um escreve o que quiser, vem elogios, parabéns, a gente fica todo vaidoso, mas também vem umas esculhambações que dão na gente, que é um negócio impressionante. Agora, tem um troço engraçado, tem uma que eu já notei que está se tornando uma rotina, porque eu defendo muito a questão da urbanização das favelas, enfim, como aproximação da sociedade, alguma coisa ligada à assistência técnica, do profissional lá dentro. Aí vem o cara e fala assim, não, tem jeito, tem que arrancar, acabar, remover a favela inteira, como se fosse um câncer, que você tem que tirar, dar tratamento químico. Mas, os caras chegam para mim e dizem assim, com que autoridade você fala em punir fulano ou deltrano porque está fazendo tal obra? Você faz alguma, você defende alguma coisa dentro das favelas ou dentro do irregular? Então, eu acho que essas questões, que são as questões dos leigos, não basta só a luz da lei, que ela te dá substância, te dá base, mas é a reflexão. Insisto, eu vou dando volta e caio naquilo, é a reflexão sobre isso, vamos pensar um pouco maior. Passa outro aí, Cláudio. Queria fazer algumas coisas, eu estou passando para vocês um pouco da minha impressão, porque eu também estou aprendendo com isso. Quem entende desse negócio é o Hugo, todos os seminários de fiscalização, é o Hugo que vai, é o Hugo que participa, só que ele traz para a gente as informações, os relatórios e a gente vai aprendendo. Essa questão da vistoria em loco é incrível, isso que ele falou, como é que você falou, o Canadá é 600 quilômetros, hoje nós temos sistemas, como é que essa coisa, nós temos sistemas, eu não sei se está fundamentado, aplicado, mas nós temos que ver também quais são as diferenças regionais de cada calde, como é que funciona, você tem hoje um sistema de georreferenciamento extraordinário, mas a fiscalização, sim, você tem que ter dados que comprovem, porque se você não comprovar efetivamente, aquilo que você está fiscalizando, você começa a perder consistência, então, se você vai usar métodos ou sistemas que possam substituir eventualmente a vistoria em loco, ou uma denúncia que seja feita, quais são esses instrumentos mais apropriados para que possam preservar, para que possam obviamente, a imagem nossa, para que você dê continuidade ao processo fiscalizatório. Essa questão da instrução dos processos de fiscalização, que você tem uma série de normativas, de regras, de procedimentos, aquilo que a gente está falando, ou guarda da esquina, você tem isso, mas nós estamos buscando, numa das apresentações que nós vamos ter hoje à tarde, o Hugo vai apresentar, junto com a Cláudia, todo esse fluxograma que a gente vai tentar mostrar essa sequência, que pode ajudar, não só na aplicação, mas na instauração e no procedimento do processo de fiscalização. A questão das infrações, que são geradoras das resoluções do CAL, obviamente, que, mais uma vez, elas têm que estar muito bem instruídas. Então, a esses funcionários vai competir, obviamente, cuidar essa fiscalização, entender mais como é que esse processo, aonde que a coisa está claramente definida e aonde são aquelas coisas que até então não existiam, que são, poderia, o caso dos demais casos, que aconteça, como que nós vamos incorporar isso, de que maneira consubstanciada na mudança da resolução, nós vamos fazer. Essa também, no outro item, Cláudia, outro, ah, já está, emissão de boleto, a mesma coisa, o fiscal emite o boleto por meio do modo de fiscalização. Esse encaminhamento, esse procedimento todo, como está determinado, ele tem que seguir todos os princípios, os artigos, porque senão você, cada um, é incrível, cada um vai atuar da maneira que ele está achando e que não, na verdade, você não tem desdobramentos, outros que possam implicar isso, como da mesma maneira a gente entender que é, nesse ponto, eu acho importantíssimo a participação dos casos UFs. como diz ali no item julgamento à resivelia, a CEP-KUF é, é mesmo, a primeira instância julgadora do processo decisório. Então, seja em que caso for, ela tem que esgotar todos os meios possíveis, no meu modo de ver, para que esse processo não siga, ele só venha, de fato, como um recurso à última instância, como a gente diz, se todos os processos fossem parar no Supremo Tribunal Federal, os caras estavam perdidos. Então, eles têm que ser esgotados, têm que ser instrumentados de tal ordem que, se assim bem feito e se justo for, eles terminem ali, eles sejam terminativos ali. é lógico que a lei permite que você apere para uma instância superior, mas eu acho que ele está muito, tem que estar muito bem instruído e não pode ser processado assodadamente, em relação, que você vai ver que essa outra questão, que é o prazo, o branato, esse julgamento dos processos. Essa é outra coisa. Você, nós, conselheiros, analisarmos, julgarmos, fazer um processo, sem ter uma assessoria técnica de altíssima qualidade que nos dê as instruções suficientes para que o relator desse processo emita o parecer dele e submeta esse parecer dele à comissão de exercício profissional, no caso, isso é fundamental. Nós já acontecemos, vocês são testemunhas, processo, seja de qualquer um de nós, do relator. Aconteceu um processo recente nosso, em que chegou, em última instância, a nossa comissão, foi designado, como é que a gente faz? A gente está designado um relator, a comissão designa um relator para fazer o processo, para fazer o relato, esse relator, ele está em permanente contato com a assessora técnica, perguntando, que através dela, ele pode pegar assessoria jurídica, ou o que for, monta o relato dele e ele vai defender esse relato dele junto à comissão. Por que isso? E é uma instrução que a gente tem feito, é tentar defender mesmo, por quê? Dali, nós temos que estar todos nós convictos daquela decisão para que a gente possa convencer o plenário. Porque se você não tiver convicto, quando chega no plenário, a coisa não passa. o que que isso acontece? Teve recentemente um processo que já era o apagar das luzes de uma sexta-feira, nós já quase saindo, indo para cá, você deve se lembrar disso. A gente falou, meu Deus, não dá, é o negócio dos prazos, não dá, o prazo é uma questão também de honra, pô, vai ter uma questão legal, talvez a Gislene depois vai mexer com os prazos gerais dos processos, mas tem uma questão também moral, pô, eu não posso ficar deixando isso a vida inteira se arrastando, isso não é cáfrica, não, pô. Aí o que que acontece? O cara não tem a menor responsabilidade, aí tu chega e fica o idiota aqui, às vezes, do coordenador, graças a Deus eu não tenho tido esse problema, mas ele tem que chegar e dizer assim, e aí, cara, despachou o processo, o cara falou, qual o processo? O cara sabe, qual é a obrigação, o que que você faz? Enforca o cara, pô, dá uma surra no cara, não sei. Então, eu acho que essa questão é a questão de fórum íntimo, de consciência de cada um de poder produzir isso. Quando ele produz esse relato, ele tem que defender. E nesse caso que eu estava citando como exemplo, aconteceu algo curioso. Foi defendido por um colega nosso. E quando defendeu, se gerou um debate na comissão danado. A gente não sabia, pode, não pode. Aí começou, o que que vai dar de desdobramento? Se aprovar isso, vai virar uma jurisprudência. Então, vão passar a ser aprovados uma porção de outros processos. Tem que ouvir o jurídico, aí vai ouvir o jurídico, você tem que protocolar, mandar para o outro, ele vai circular não sei quanto tempo. eu fiz uma coisa errada, que não é nem para fazer, mas foi até interessante. Eu levantei um instante como se fosse ao banheiro, peguei o doutor Medeiros, que é o chefe nosso, os advogados, ele já estava retirado, advogado sem gravata que é difícil, mas ele já estava com a camisa, eu falei, Medeiros, pode dar um pulinho lá na sala, que eu queria te mostrar no quadro. E o Medeiros sentou-se conosco lá na sala e nos ajudou a formular um pensamento jurídico, a decisão política é nossa. Você sabe que nós, com o consentimento do relator, nós mudamos o voto, o relator mudou o voto e a comissão fez um outro voto, o que nos deu muito mais consistência para que eu, quando fui defender esse processo em plenário, eu usei o argumento da presença da assessoria jurídica nos dando essa possibilidade de dizer, olha, está fundamentado, nós vamos correr esse, esse, esse risco. Ao relatar para o plenário, as dificuldades, os desdobramentos que aquilo poderia ter, só ajudou a compreensão, não só do plenário, mas como também a aprovação do nosso parecer. Então, essas coisas, eu acho importante. Compreensão tem outros pareceres que, às vezes, você fica embatocado e não sabe direito, aí vai, pede vistas, aí fica nisso, aí vai, troca de comissão, vai para outra. Então, essa questão, eu acho que são uma questão importante. Enfim, que nós vamos mandar, viu, Cláudia, todos esses documentos, nós vamos mandar para semana que vem, vocês todos vão receber isso, para que vocês possam, mais uma vez, em cima desses documentos, olharem, verem, refletirem e reencaminharem para a nossa comissão as contribuições que vocês quiserem. Agora, muitas das coisas, eu estou querendo dizer, estamos chegando uma hora para encerrar, que muitas, nós não vamos hoje, está querendo, hoje não é, a metodologia de hoje não é um seminário de discussão como foi o outro, e sim de reflexão. mas, fiquem tranquilos, que tem muitas questões que vão acontecer na parte da tarde, principalmente com relatos dos conselheiros, principalmente, quando caí aqui na mão do meu amigo Hideo Brando, que pegou a 51, que tem uma série de problemas que não tem resposta hoje. Por quê? Você vai dizer não tem resposta? Tudo tem resposta. Por isso, a gente adotou com a metodologia trazer as pessoas que foram demandadas por vocês. Vocês demandaram comunicação social, demandaram o SICAL, que tem uma opção de crítica em cima do SICAL, a serem respondidas, e demandaram questões jurídicas, que nós estamos trazendo o Medeiros para explicar por quê. Porque a questão da 51 ultrapassou, extrapolou os limites da nossa comissão. Ela é uma decisão política que envolve entidades, então é uma coisa muito mais complexa. Então, há uma estrutura política atrás disso e eu convidei o doutor Medeiros para, ao final do nosso encontro, ele vai fazer uma exposição para vocês e vai talvez clarear mais para vocês estes aspectos políticos, perdão, estes aspectos jurídicos que hoje estão envolvidos e estão correndo na justiça aí. Agora, como é que a gente lida isso? A gente está lidando de algumas maneiras que possam. eu diria para vocês não terem cerimônia, não é, hoje, na verdade, não são, quanto ao Medeiros, sim, vocês podem fazer, pegar os três lá, do Sicaldo, ou você pode fazer as perguntas, pode fazer perguntas, a gente anota, mas, com relação a essa, nossa, eu prefiro, já que vocês vão receber isso, vocês podem fazer os comentários, não é a pergunta, porque ninguém vai responder perguntas, as perguntas já foram respondidas no primeiro, no outro seminário. Agora, comentários, sim, vamos abrir espaço para que vocês façam comentários que possam nos ajudar a conduzir esse processo. É isso que eu peço para vocês, na parte da tarde, nós começamos com o tema dois, eu acho que é o Tostes, eu acho que é o Tostes que vai falar o tema dois, enfim, eu acho que pontualmente, pontualmente, uma hora, essa foi batata, voltamos o que, duas e meia? Duas e meia? Vamos começar pontualmente, está meio apertadinho hoje à tarde, está bom? Então, duas e meia, começamos, a gente chega aqui um pouquinho antes. Obrigado. E aí,